Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos em...alguém sabe? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Parede de couro. Viemos aqui fazer uma voltinha de gravel. Fomos desafiados pelo Jorge e estamos aqui no início. Os cerca de 80km que vamos fazer. Uma voltinha circular. Se não nos perdermos. Não, 80km mais IVA, mais os cortes e atalhos. Espero que gostem do que vamos gravar aí para vocês. Depois vou deixar aí num comentário fixado a voltinha que fizemos. E pronto, estamos aqui no início. Parece que ainda vai aparecer por aí mais alguém para nos acompanhar. Mas que tem um relógio no difuso horário. Não é o mesmo que o nosso. E portanto venho a perseguir. Que é assim que tem que ser. Não respeita os 10 minutos de tolerância. Portanto, ficam lá os lobos. Vocês já vão mecanhar o postal. Fiquem ligados com o resto do vídeo. E aí E aí Música 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 Bom sentido para o pai e pauta de banana, não? Música 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 Tchau. E pronto, já temos quase 40km, apareceu o quarto elemento. Pronto aí está ele, mítico Hoover, com o seu fuso horário próprio dele, mas chegou. Seguimos, terceiro carro que passa hoje. Não era bem por aqui, pás. Ui, que frialera. Para por aqui. Para as presas. Tchau. 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 Eu não vou me esquecer, baby. So I stand up and speak just by my... Agora vamos ao meu povo. 13km para o final, promoção de corrida, grupo reduzido a 3 na frente, abandono do mítico Ruben Broas, tenho compromissos familiares e tenho que abandonar a volta, foi um gosto e seguimos nós até ao final, está a valer muito a pena. Start! Estou aqui! Tchau! 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 Pará de Decora! Centro Cycling Portugal! Quatro palavras! Fantástico! Ai! Que composição, Joane! Acabadinhos de chegar... Estão a ver isto aqui? Tem estes percursos todos à vossa escolha! BTT, estrada, gravel, xco... Não faltam opções! É só escolher um à vossa medida! Dentro do gravel, que foi o que nós fomos fazer hoje, tem 5! Nós fomos fazer o mais difícil! 80km com 2000 de acumulado! Tem 5 à vossa escolha! Por isso, venham na parede de coura! Espero que tenham gostado do vídeo que nós fizemos aí! Vamos ver o que é que saiu! Ficou bem gravado! E espero que tenham gostado! E que venham cá visitar e verem com os vossos próprios olhos! Porque melhor do que um vídeo é sempre verem com os vossos próprios olhos! Um grande abraço para todos! E fiquem ligados até ao próximo vídeo! Tchau!